Olá, caras cursistas da Especialização em Biodiversidade e Conservação. Eu sou a professora Jaqueline Pena e nós vamos, a partir de agora, ficar com a disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. Nós organizamos essa disciplina em três modos, ou seja, em três aulas. Na primeira aula, nós iremos ver os fundamentos da pesquisa e o processo de elaboração do conhecimento científico. Na aula dois, nós iremos abordar os tipos de pesquisa científica e finalizaremos com a aula três, que será o projeto de pesquisa. Bem-vindos, caras cursistas! Estamos agora na aula um, com os fundamentos da pesquisa científica e o processo de elaboração do conhecimento científico. A disciplina de Metodologia Científica, ela tem como objetivo oferecer subsídios teóricos para que vocês possam realizar a pesquisa científica. Partiremos da nomenclatura da nossa disciplina, Metodologia da Pesquisa Científica. Metodologia tem origem no grego, métodos, que significa método, ou seja, caminho para se chegar a um fim. Em outras palavras, a metodologia é o estudo dos métodos mais adequados para a execução de uma pesquisa. E o que é a pesquisa? A pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem por objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Dessa forma, nós podemos dizer que pesquisa parte de uma pergunta, ou seja, de uma inquietação que nós temos. Científica, ela tem origem no latim e significa conhecimento. Conhecimento é a apreensão intelectual de um fato ou de uma verdade. ressaltando que verdade é uma verdade não absoluta, e sim relativa. E quais são os tipos de conhecimentos? Nós temos vários tipos de conhecimento. Dentre eles, nós temos o popular, conhecimento filosófico, o conhecimento teológico e o conhecimento científico. E o que diferencia o conhecimento científico de outros conhecimentos? O conhecimento científico, ele é real. Isso quer dizer que ele é baseado na observação dos fatos e dos fenômenos. Ele é contingente. E o que significa? É que as hipóteses levantadas, elas podem ser testadas, experimentadas. É um conhecimento sistemático, que significa que as ideias, elas devem estar organizadas logicamente. O conhecimento, ele é verificado, ou seja, comprovado. O conhecimento também é falível. Como dissemos, não há uma verdade absoluta. É porque esse conhecimento, ele pode ser mais tarde negado, com o surgimento de uma nova teoria. E isso nós podemos dizer que esse conhecimento é aproximadamente exato, ou seja, o mais próximo do real. E quais os passos para uma pesquisa? Primeiro passo, a pesquisa se inicia com uma pergunta, com um questionamento, com uma problematização. Então, a partir deste problema, que é feito em forma de pergunta, aquilo que me inquieta é o que eu vou buscar, é o início da minha pesquisa. O segundo passo, é ter conhecimentos sólidos sobre a área de estudo do objeto a ser investigado. Então, se eu já tenho em mente o que eu vou investigar, o objeto do meu estudo, o segundo passo seria consolidar os conhecimentos desse objeto. Então, eu vou atrás de livros, de publicações, de entrevistas. Então, eu vou, das mais variadas fontes, eu vou me munir de informações sobre esse objeto. Então, o terceiro passo seria o planejamento detalhado de todas as etapas da pesquisa. É o que chamamos de projeto de pesquisa. É ele que vai nortear o pesquisador na execução da sua pesquisa. Ele é um planejamento articulado, sistemático, em que ele vai dar todas as etapas, os passos a serem seguidos durante a pesquisa. O quarto passo é a escolha do método científico mais adequado. Então, de acordo com o seu objeto de pesquisa, o enfoque que você vai querer dar a este objeto, a área de conhecimento, é que você vai poder escolher o método mais adequado. E isso, com certeza, vocês vão conversar com os seus orientadores. O método indutivo é aquele que partimos de uma teoria particular para o geral. Por exemplo, nós podemos dizer que João é mortal. José é mortal. João e José são homens e eu chego à lógica de que todos os homens são mortais. Esse é o princípio básico do método indutivo. No método dedutivo, nós temos o contrário. Nós partimos de uma premissa geral para que possamos chegar a particularidades. Exemplo, nós podemos afirmar que todo mamífero tem um coração. O cachorro é um mamífero. Logo, todo cachorro tem coração. No método hipotético dedutivo, as hipóteses levantadas elas são verificadas, testadas. Exemplo, podemos ter a seguinte problematização. Como os vermes surgem em uma carne? Este é um problema. Vamos para o segundo passo, levantamento de uma hipótese. Podemos supor que esses vermes surgem a partir do contato das moscas com essa carne. E vamos para o terceiro passo, que é a experimentação dessa hipótese. então podemos pegar um pedaço de carne e colocá-lo exposto para que ele possa ter contato com as moscas. E um outro pedaço de carne em que eu evite esse contato e verifique se a minha hipótese é verdadeira ou falsa. Espero que tenham gostado da nossa aula e espero vocês no nosso próximo encontro. tchau, 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 tchau.